Em março, mais ação pra você na estreia da TV Série. Segunda, Máfia, Corrupção. Na Chicago dos anos 50, um policial enfrenta a violência da grande cidade. A história do crime. Terça, a mais cruel, difícil e triste batalha do Vietnã está em China Beach. Quarta, um vento frio ou uma pedra de fogo. Ele veio de algum lugar para ser o guerreiro do futuro. Quinta, depois de 25 anos, um policial de carreira bem sucedido resolve enfrentar as ruas. O Recruta. Sexta, a luta continua mutilando corações e mentes de jovens sem amanhã. Combate no Vietnã. Sábado, tramas, conflitos, pessoas mudando seus destinos em pedaços de vida. Aventura e muita ação às seis da tarde. Começa nesta segunda, na estreia da TV Série. Até que você tenha um certo charme, mas vai precisar de uma produçãozinha. Um acessóriozinho aqui, o outro ali pode fazer milagres com você. Você vai se sentir muito mais seguro, melhorar o seu desempenho e até a sua potência. Gracinha, está tudo aqui, ó. Shell responde número 25, tudo sobre acessórios. Calma, apressadinho, assim você avança o sinal. Primeiro você passa no posto Shell e pega o seu, depois a gente dá umas voltinhas. É insustentável a situação dos professores e funcionários das escolas públicas. Os salários estão defasados desde agosto e os de janeiro ainda foram atrasados. O décimo terceiro foi parcelado sem correção. E a recomposição do piso prometido após a última greve também não foi cumprida. O governo continua não dando nenhum valor à qualidade do ensino público. Enquanto os governos não aprenderem, continuaremos repetindo. CPS, Sindicato. Hoje eu vou contar o caso do agricultor que começou a crescer a partir dos 35. Eu comecei plantando 35 hectares e hoje estou com 900 hectares. Mas foi lá nos 200 que ele resolveu despichar de vez e adquirir uma máquina. E cheguei à conclusão que a melhor máquina era a New Holland. A plataforma de flutuação lateral e o controle automático de altura praticamente procura o solo. Tanto que na colheita do trigo não sobrou grão nem para os passarinhos. E soja foi em torno de 2.950 quilos por hectare. A minha meta é aumentar a produtividade e aumentar a área. É, e o senhor Afonso parece que tomou chá de trepadeiro. E logo, logo passo para a terceira New Holland. E se prepara porque quem tem Ford New Holland tem sempre um bom caos pra contar. Força, energia e melhor performance você obtém com... A Nutrição do Futuro Um resumo das principais notícias e dos acontecimentos mais importantes do dia. PJ Brasil Resumo Jornalismo com credibilidade Diariamente, logo após o PJ Internacional Aqui no SBT Pra ficar por dentro de tudo, você não precisa fazer mágica. Basta ler contigo. Olha só, em meu bem, meu mal, a farsa chega ao fim. Dom Lázaro pega Isadora aos beijos com Ricardo. E ao pagar uma aposta com um beijo, Fernanda cai de amores por Doca. Em Barriga de Aluguel, o Zeca deixa a Ana e vai embora com Clara. Olha só que fofocão. Você sabia que Simone se separou de Isis e Oliveira? E Cláudia Raia desmente. Não quero nada com o Faustão. E ainda tem muito, muito mais. Pegue logo a sua contigo. Agora, quem poupa não vai ter mais a incerteza de saber quanto o seu dinheiro vai render. Está na hora de conhecer uma grande novidade. O RDB Renda Certa. Você investe agora e leva na hora um certificado que mostra exatamente quanto o seu dinheiro vai render daqui a um mês. É um novo jeito de poupar. Com inteligência, segurança e garantia. RDB Renda Certa. Lucro Certo a Tempo e a Hora. Cara, agora ela está na mão. E ela é virgem. Ah, mas tu é daqueles que acha que virgindade é que nem fidelidade. Não dá para confiar. Acaba sempre em rompimento. Vai de leve. Não vai pondo todo o aparelho para funcionar. Limpa primeiro o cabeçote. Ela é do tipo que toca bem. Virgem e fiel. Master Sound. A virgem de alta fidelidade. É todo um lance de magnetismo. Entende? No verão, não deixo que meu corpo corra riscos desnecessários. Antes da praia ou piscina, só uso boralina. Boralina não é gorduroso e me protege dos parasitas de praia, micoses, manchas na pele e também daquele cheirinho desagradável dos pés. Eu, por exemplo, uso boralina no corpo inteiro, deixando minha pele sempre limpa, mantendo a beleza e higiene do meu corpo. Boralina é antissético e não tem contraindicação. Boralina você encontra nas farmácias e drosarias. Banco Itaú. O Itaú está onde você precisa. Neucid, o papa inseto de última geração. E Bona, porque já estava mais do que na hora de margarina ser gostosa. Oferecem. Estamos ordenando que saiam do Bronx. Bronx, um bairro condenado a desaparecer. Isso aqui vai virar uma selva. Cheia de dinamite. Um lugar perigoso. Uma terra de ninguém, habitada por rumbis violentas. E o terror explode, quando seus moradores resolvem enfrentar os invasores para evitar o extermínio. A Fuga do Bronx. Amanhã, nove e meia da noite, no Cinema em Casa. E o rumbis violentas. A Fuga do Bronx.